E vamo que vamo, tempo bom hoje, nem frio, nem muito calor né Ian, tempo favorável. Essa montanha lá Ian, vai lá no parque, parque de Nabe, onde tem animais? Não, lá só tem peixe, na represa lá, olha o decidão Ian, olha o decidão, soltar a banguela aqui, soltar a banguela, jogar no neutro, jogar no neutro, banguela, soltar na banguela. Esquerda, é esquerda, é aqui ó, esquerda. E vamo que vamo, tempo bom hoje, nem frio, nem muito calor né Ian, tempo favorável. Essa montanha lá Ian, vai lá no parque, parque de Nabe. Não, lá só tem peixe, na represa lá. Olha o decidão Ian, olha o decidão. Soltar a banguela aqui. Soltar a banguela, jogar no neutro. Jogar no neutro. Banguela? Banguela, me fala. Ah, banguela? Soltar na banguela. O que vai, pai, aqui ou aqui vai? Esquerda. Aqui? É, esquerda. Aqui? É, aqui ó, esquerda. Bora comer né? Hã? Comer o pãozinho com frango? Onde tá o... Esqueci da minha batata. Batata, cê vai comer a batata? Tomar um monstro. Comer uma salsicha. Ian. O que foi? Vamo comer. Aqui no parque de Nabe. Pesão do sakura ali. A batata. Cê vai comer essa batata aí? É. Comer o furozinho comendo. Deixa aqui. Comer o franguinho primeiro. Deixa essa batata aqui. É gostosa. É gostoso. Carobi. 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 Beleza? Bora comer então? Tá correndo por quê? Cuidado com a onça, hein? Tem onça aí. Tem onça aí. Pesão de sakura. Pesão de sakura. Olha o lago. Olha o lago. Da hora aqui. Sakura tá caindo tudo, ó. Um monte de florzinha no chão. Você vai pegar a sua bicicleta? E aí? Você não vai pegar a sua bicicleta? Hã? Vou pegar. Vou pegar a sua bicicleta? pô, eu vou abrir, pai. Vai, abre. Não sabe? Tá ligado. Abre. Tem um botãozinho aí, só apertar o botãozinho. Qual? Embaixo. Embaixo? É. Qual? Tá, papai, abre o bicicleta. Aqui. Dá licença. Vamos, pai. Vamos, pai. Pronto. Agora vamos? Hã? Vamos. Vamos. Espero, papai. Não sei. Emoto. Hã? Emoto. Olha o sakura. Tem que erguer esse banco aí, né? Tem que erguer esse banco pra você. O quê? Ergueu o banco. Hã? Tá baixo. Você cresceu. Hã? Hã? Zé. Ó, aqui tem umas mesinhas aí, ó. Pra sentar aí, fazer um piquenique. Ó, o sakura tá cheio aqui, hein? A ponte rosa lá, Ian. Onde nós foi? Ih, já cansou? Não vou ajudar, não. Vai, vai. Dá tontura aqui, hein. Hã? Não dá, não? Não dá tontura, né, você? Não. Não? Não tô? Me dá, ó. Eu passo mal. Hã? Uhul! Uhul! Cadê a sua bicicleta? Minha bicicleta ficou ali, ó. Ah, é? Tem alguém que pegar. Já tô tonto, já. Freia, freia. Êêêê, assim, ó. Olha como é que freia. Você vai cair, ó. Vamos sair. Vamos sair, pai. Vai. Vai. Não tá tonto, não? Tô tonto. Tudo rodando. Descê lá. Balança. Ô, balança. Ô, balança. Ô, balança. Balança. Balança da rede. Tá feio. O quê? O balão tá feio. Balão? Ô, balança. Vai. Vai pra onde? Vai. Puxa meu pé. Não. Se eu puxar seu pé, você cai. Vou te empurrar de novo. Vou te empurrar de novo. Vai cair. Segura. Segura. O que tá falando, pai? O que tá falando, pai? O que tá falando? O estacionamento lá, ó. Tô indo embora. Embora? Não. O que eu vou fazer? Hã? Vai logo. Vai lá, vai avisando. Vai fechar o estacionamento. Hã? Deixa eu xixar de ouro. É o nosso curumã que tá lá. Hã? Vamos, vamos, vamos. Vai, pega. Vem, descreta. Acompanha o papai. Vou fechar o estacionamento. Nosso curumão tá lá embaixo. É, seis horas, fecha. Falta dez minutos ainda. Falta de um pum. Pra cá, ó. Pra cá, o carro acho que vai subir aí, ó. Tá dando a volta no... Subiu, né? Tá subindo aí, ó. Atravessa logo, ele vai subir. Vai, 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 vai. Freia, freia. Fiz o freio. Senão você vai cair, mano. Vamos, vamos, vamos. Freia, usa o freio. Usa o freio. Quer ver cair? Quase, hein? Quase caiu, hein? Eles fecham esse estacionamento aqui, ó. Olha lá, já fechou lá, viu? Apesar que eu acho que esse aqui eles não fecham, não, cara. Tô indo. Sacurazão ali, ó. Vai, corre. Hã? Corre, corre. Corre. Corre, corre, corre. Aquilo ali fecha, mas tem um carro, ó. Tem não, né? Nossa, curaz, aí, ó. Nossa, cibona. As montanhas de Inabe. Próximo a Inabe, né? Porque ali já não é Inabe, onde é as montanhas. Pra não encontrar alguma coisa? Tem que ir. O papai tem que ir no mercado mesmo. Vamos lá ver. O Sakura aqui é pequeno. Baixo. Bonito quando fica um túnel de Sakura. Vamos lá procurar. O papai, as crianças estão indo embora. Hã? As crianças estão indo embora. Estão indo embora. Estão passeando aí, ó. Passeando. Ai, japonêsinho. Essa rua aqui é a que eu tava imaginando mesmo. Eu vou deixar... Eu vou deixar isso aí, ó. Hã? Vamos lá.